A noite de ontem foi de apresentação especial dos alunos de teatro e coral do Centro de Convivência da Juventude. O espetáculo Cantando o Toquinho foi realizado no plenário Valério Caldas de Magalhães e reuniu as interpretações de clássicos da música popular brasileira. Ele vai forçar uma folha qualquer, um desenho de sol amarelo, que descolorear cinco ou seis setas, é fácil fazer um castelo. Um espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, porque são partes diferentes, querendo ou não, o teatro e o coral. Mas assim a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, o tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro. E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro. E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música e tudo mais que envolve a arte. São 67 alunos de duas turmas de teatro e duas de coral. Foram dois meses ensaiando separadamente. E na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. As canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância de todo o trabalho, de todos os ensaios, do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de nove anos. Ela está há um ano no CC Juve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone. Eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí. Aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia foi, tinha uma baga aí, peguei, levei ela. O espetáculo Cantando o Toquinho contou ainda com músicos convidados. O professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para Daniela e o Antônio, pais do Antony, de 14 anos, aluno do teatro do CC Juve e do Paulo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Antony? O que você aprendeu nesse tempo todo de CC Juve, né? Do teatro, né? Você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola, para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como se fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o chá de chá. E tem o Vinícius, que é de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância de todo o trabalho, de todos os ensaios, do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram o lindo, como a gente já esperava. É uma vez, um casinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. É uma vez, a riqueza contra a simplesidade.